Essa é a piscina. Você é cheia das skins mesmo, hein? Ou Killjoy? Killjoy na B. Ela é rica. Famosa também. Pode ter passado a B, pode ter passado a B, viu? Eu to escondido a B. Me ajuda no B aqui. Tô indo. Quem que passou aí? Pode ter passado, cuidado. Passou? Passou a B, passou a B, passou a B. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, guys. Tira a cara, guys. Guys. Mais um homem aqui atrás. Reis, cozinha. Deixa eu dar o ace aqui, guys. Quer pegar? Deixa o ace pro... Quero, quero, quero. Tira a cara. Tira a cara. É isso, que coisa linda. Tira a cara, que não merece. Tira a cara. Tira a cara.